Música 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 Fala Fala Galinha tudo bem Fala Galinha tem mais vídeo De GTS Mas sabe que eu permiti trazer pra vocês Esse GTS que eu tava pensando Vocês querem então Tô trazendo aqui pra vocês beleza Só que eu vou ser a série do GTS A história do GTS Eu vou colocar toda a história Vou fazer só 10 episódios De GTS pode ser Então Se você chegar lá no canal se inscreve no canal Tá beleza? Se inscreve no canal Deixe seu like, compartilhe com os amiguinhos Tô pensando em trazer outra série Dezzy pro mobile Dezzy pro celular, jogando no game perto Que não sabe ó Se é no game perto jogando, beleza? Ok? Quem quiser Viu? A história A energia tá em português Que não sabe, beleza? Tá beleza? Essa polição miserável né cara Você é louco Deixa eu botar um pouquinho de volume Para acessar os jogos Eu deixei um gráfico no ultra Ei, isso é meu papel, mano Isso é dinheiro Isso é dinheiro Meu dinheiro, mano Ei, não se preocupe, eu vou fazer isso depois Bem-vindo de volta, Carl Glad de estar aqui Você não se esqueceu de nós, não é? Não, não, Officer Tenpenny Eu estava só perguntando o que vocês tivessem tão tempo Get in the car Ease up, mano Caramba Cuidado Ha 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 Get out of here, you greaseball bastard Stupid Mexican Oh, hey, sorry My bag Hey, man, my bag Então, bora, né, gente O mesmo jeito que tem a Sandra Esse para vocês Ah, eu vou botar essa aqui Olha, mande um grau Olha, mande um grau Olha, olha, olha Olha, moleque velho Então, parei, de me Aquilo que quiser Deixa eu botar 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 Que graça Que engraçado pra jogar, você é louco E tão pouco enfriado mesmo Se quiser me ajudar um pouquinho Vamos gravar, vai Ai, você é louco Deixa eu utilizar Meu filho, ele é o diabo de meu olho Esperto ou perdido Deixa eu me dar uma olhada nos caras Faz de um olhada bonito nos caras Para ficar esperto Né gente Esse cara é eu cara Você é louco, foi atrás de mim A gente vai ficar 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 Você é só um diabo de você Você é louco Por que você não vai voltar? Você está voltando A gente vai para o jogo Você foi tão tão bom antes de você Você foi tão bom Você é louco Sai da frente Sai da frente Sai da frente Bicho feio Vamos pra cá Ei, eu não sou o homem Eu não sou o homem Você é barbeiragem cara Oi Jesus, cara, já tem manhã Pronto Olha o capinando aí com a doida Você é louco? Ei, yo, just drop in, we all hanging out Gia, and get yourself some colors, fool And a haircut, it's embarrassing to be seen with you Oh, Cleo, mas é uma missão Deu boa Deixa eu botar minha baia pra garagem Aí Minha casa e minha vida Deixa eu salvar essa parte Deixa eu salvar essa parte Aqui Aqui Eu posso trocar de roupa Não tem nenhuma roupa, né, cara Putz Tem nenhuma roupa Aqui Vamos ver que tem pouca roupa, né Vamos ver Tem 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 É Tem que comprar roupa É, tem que comprar roupa Mas é Não tem Tem que comprar uma câmera Também Não tem que comprar roupa Vou fazer a segunda emissão já pra nós Sei lá cara Tá Aperta pra atender Aonde eu vou apertar? Tô ligado? Ah tá Agora buguei Nossa Se eu não me enxergo Deixa eu mandar né Beleza meu parce Vamos ver aqui Olha o cara aí Um bom bambam Olha gente Não tá bem aqui embaixo Só lá ó Tem uma engenheira de português Pra vocês entenderem Beleza? Vou pular de novo Só pra não Não vou pular não Eu sempre tenho Cara uma coelha da pira O IG né Cara O que é? 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 O que? ... O que é? O que é? O que é ? O que é? É Qualquer Uma Normal É Que Cheguei no estilo porra, uuuh, vamos lá né, pra arma minha, eu acho que aqui é pra comprar arma né, corta o cabelinho, deixa eu ver qual estilo fica bonito, deixa eu ver olha que legal, o cara barbeu burdo do top, uuuh, vamos lá, vamos lá, vamos lá, descontrol, xd, rapá, cara fica barbuço, cara ficou meio feio, mas tudo bem né, é, pode ver o que é a draft 3, é, gente, com 4 domingo, deixa só quem, quem, quem quer ajeitar 5 pro androide, deixa só like, rockstar, quer ajeitar 5 pro androide, deixa só like quem quer, tá, vamo comer, vamo comer, vamo comer, vamo comer pro androide, vo Seriously Career Cat? Especially Careggy 뒤� trata, 1ch, eu acho que não, mano... Quero co對對 grados pra quins paraия agora agora, em portanto a na casa também tem a ơn com o seu cachorro... pão 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 tem uma arma? não vamos comer? deixa eu ver 2 pinas, 5 pinas ah vamos vamos economizar vamos economizar comprar comprar gostei vamos sair olha o ladãozinha, olha o ladrãozinha, olha o cheiro no chum o que você espera a garrafa, a garrafa a garrafa o que você está esperando, fotão? tem que ir para o garrafo, s**** morri sou lixo começou fracassada beleza vamos tentar de novo sim vamos tentar de novo vamos tentar de novo sou ruim nesse jogo né mas olha aqui olha a polícia o 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